Ok, eu sou a Azul e você é o Hermínio. Começou! Não, por que que eu tô no... Eu tô atrás! Não! Eu botei! Ah não, caramba, você tá na frente. Não, eu tô atrás! Eu tô na frente! Agora eu tô na frente! Não! Sai! Sai! Ei! 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 Sai! Sai! Ei! Ei! Tô nem aí! Eu vou ganhar! Ei! 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 Por que que eu não vai? Não sei! Eu tô atrás! Não! 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 Uuuu! Por que ela não jogou na frente? Uuuu! Uuuu! Ai, tem que pegar o jeito disso. Ai, eu tô no final! Não! Não! Parecia que eu tava cagando! Não, caiu ali! Não, caiu ali! Não, caiu! Não, caiu! Não, do nada! Eu comecei tão rápido porque eu tô cagando! Olha, ele errou! Nossa! Ai, eu tô cagando! Perú, pai!